MAPA RORAIMA E vamos que vamos para as novas aventuras Por que estou fazendo duas séries? Para não cansar de uma E depois ficar Se você não está acreditando que a série vai para frente Problema seu Porque eu vi muita gente reclamando Lá na série do Do Prometheus Que não vai continuar Cara, é assim Ou vocês querem enrolação Eu posso enrolar Posso ficar enrolando vocês Ah não, mano Ah é, tartaruga vermelha Vai tartaruga Bora Hora do chão Vai morrer crocodilo Boa tartaruga Sou apoiador, hein Nem vem bater em mim não Ah, o boneco é o mesmo da outra série Galera, não vou começar do zero não, tá É o mesmo Ei, 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 piranha ladrão Nossa, piranha roubou, mano Time tartaruga, luz Galera Foi apoiar a tartaruga Eu tomei para ela Beleza, né Acho que dá para torcer para o time errado Torcer para o time errado Não dá nem isso, galera Primeira morte? Ah não Primeiro vídeo De qualquer série Eu tenho que morrer Um a cinco, seis vezes Tranquilás Isso aí é fato Um desafio para qualquer um Não morrer no primeiro vídeo Não vai me botar o modo normal E me falar É, não, mas Não vale, não Cara, se eu voltar para a outra série Eu vou perder todo o meu loot Uma pergunta interessante, né Galera Uma pergunta interessante A flecha Cadê o mercado? Trinta e outro flechas Eu fiz as flechas Sabe por quê, né Cadê você, Marina? Calma Calma aí Beleza Cadê a tartaruga lá? Preço de cristal para fazer o... A runeta Runeta Meu Mapinha bonitinho, hein, cara Mapinha legal Ó a tartaruga aí É um assassino Água tem piranha Vamos ver correndo para cá Mas já era Eu consigo abrir essa porcaria Vamos ver Opa Aí sim Pelo menos metade da roupa já está aqui Eu sou ninja Bom, para onde que a gente vai, galera? É, mais para um para cá Temos que achar Metal E achar um lugar bonitinho Para construir a nossa casa Não é água que vai faltar Por que que não gostou Que eu matei as marinas aí, mano? Ah, cara Faz parte da vida, cara Cara, o Polanski O negócio do The Featest Está funcionando ainda? Tem como baixar The Featest? Ou tiraram completamente? É, tem ainda Cara, a gente pode abrir o servidor The Featest Para ajudar com a galera Em primeiro lugar A gente anota o nome Deixa o marcado Faz o vídeo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Dois flechas aí Ah, vamos vazar daqui, mano A gente já vai morrer, mano Eu vi que aqueles tigres lá Os dois lá Estão na maldade mesmo, mano Vocês viram a velocidade Que eles passaram o rio, galera? Vamos sair daqui Vamos sair daqui O Extinction é modo O Extinction que tem Ai, caramba Caramba Oh, Anquilo Nossa Senhora Não vem atrás de mim Vai atrás do Anquilo, mano Me deixa em paz Eu só quero metalzinho Esse lugar que você tá aí Esse lugar que você tá aí É o pior É o... É o Dungeon Tu já jogou Roraima? Você não vai pra Roraima, cara Cristal, cristal, cristal Muda a cristal, mano Que tá me dando aí o... Muda mais Precisa de picareta de metal, né, cara Sacanagem Esse cristal aí Quero saber quem ganhou a guerra lá embaixo Quero saber quem ganhou a guerra lá embaixo Quem ganhou a guerra lá embaixo? Os Anquilos ou os lobos? O Anquilo já matou um? Ó, ó Deixa comigo Eu vou limpar o terreno aqui Então, eu nunca joguei esse mapa, não Mas esse... O ambiente dá pra saber Perto das árvores Redwood Essas coisas São hardcore Tem um gorilão aí, cara Será que dá pra domar Um gorilão com fruta na mão? Pera aí A gente precisa de alguma fruta na mão, galera Vamos lá Caraca, tem o David Jones rápido demais, mano Vai, David Jones Que David Jones é esse? É que bicho que tá correndo atrás dele? Pera aí, David Jones É o Spy Vou fazer, vou fazer, vou fazer Calma aí Metal, 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 hein Metal, hein, galera Ah, não Terror verde, terror verde, não, cara O meu terror mesmo, cara Tem bicho que me assusta É o terror verde, cara Calma aí Vamos fazer coisa inteligente, galera Calma aí Calma Que a dor passa Vamos lá Cadê o paraquedas? Eu não consigo fazer Spyglass Aqui Boa, moleque Já foi? Ligar pra saber onde que estão os inimigos O terror verde tá ali, mano Eu vou fazer o Speed Boost Pra mim aqui Cadê o Speed Boost? Speed Boost Foi Galera que tá na live Sejam todos bem-vindos e bem-vindas Muito obrigado pela presença aí Que é nóis, hein Tamo junto Mapa novo Mod novo É sinistro Agora só vai rolar Ark no canal, mano Ark, The Fly, The Light Raiz Já? Ah, o Extension tem aquelas tribos lá Malucas, galera Que invadem a sua base E tal Então vai ser bem divertido, mano Quero ver Eles tentarem invadir minha base Cara, por que que eu não consigo fazer o Paraquedas? Paraquedas Ué, cadê o paraquedas? Né? Ué? Paraquedas Não tinha estudado Tomara que não bugue igual bugou aquele Aquela bola aí Aquele dia Ó, de mofo Dá um giga de mo... Timeball Carne cozida K.O. Tem que deitar ele Tô esperando esse airdrop Descer, cara Antes de De Sair daqui Mano Esse lugar Não é muito bom, não Deixa eu testar o Paraquedas Para 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 E aí, tartaruga Tudo bom? Quero ver Que que vai ter Nesse airdrop Opa Ele não dá zoom Não, cara Não dá zoom Não Tô nele Mas ele não dá zoom Ele não dá zoom Cara Tô achando que tô no verso Olhando para a esquerda e a direita Como assim Arrum... Que que é isso, Jack? Como que o arco não arruma os bugs? Aí eu vou ter que... Discordar contigo Que bug? Que bug tá falando? Que bug? Aí, aí Vai, fala tu Qual o bug do arco aí, cara? Eu não vejo bug faz... Que? Opa Gostei, hein Tem bug nenhum Parem de mentir, cara O jogo tá perfeito, cara Pelo menos Cara, eu tô estiloso Olha quanta roupa eu tenho, mano Por aqui que tavam Os tigres lá? Sinistros lá? Não sei onde que estão os tigres Mas eu não vou arriscar Mas eu não vou arriscar Fazer assim, ó Tira a picareta ali da zoom Ah Ihuuu Uhuuu Baby Como? Fala, Dudu Pra onde que a gente vai, galera? Eu não conheço o mapa, velho Caralho Ha, ha, ha Uia Rex 16 E outro Rex É, fraco, fraco Fraco, fraco Rex 16 Rex 68 68 Se a gente pegar um Rex normal Contra bicho do Do extension A gente já era, mano Nem adianta Nem lembro quais são os bichos do extension, mano Tipo esse Esse aqui do extension Alpha Ah, não Só tem alpha, cara Alpha Passivo Como assim, cara? Dá pra domar? Eu sei que vou chegar lá Ele vai me dar só uma pancada, mano Ó Ele comeu o quê? Ração Ovo de carne Ou golden kibble Ó, meu Deus Ó, meu Deus Já vieram atrás de mim Isso tá louco? Ó, tem um monte de strike lá embaixo Eu quero ver a treta do strike Nossa senhora De que eu Muau Ha, ha, ha Maluca a vida do Rex Ou já era Segundo Vai, strike Vai fazer igual a tartaruga? Eu tava torcendo pra ela Depois ela se tornou contra mim, cara Eu não confio nesse strike aí, não, galera Vou tentar descer pra pegar a carne Porque prime, né Prime Ninguém merece deixar assim Mas tem que ficar de olho nesse babaca aqui Não sei se tu é babaca não, cara Só tô falando Ai, meu Deus do céu Não, não, não Calma aí Deixa a gente pegar aí, cara Cara, se ele disparar atrás de mim Eu já era Deixa eu farmar aí, cara Vai procurar outro Nossa senhora Toma aí Toma aí, Rex O que que tá rolando aí em cima? Que explosões são essas? Parece que ele tá tranquilo, galera Parece que ele tá tranquilo Aqui já tá bom, né, galera É melhor vazar daqui Tá louco, rapaz Onde que a gente vai fazer? Ah, aranha, cara Aranha seria uma boa, né, cara Pra pegar um Um chitinzinho aí, cara Para aí, aranha Opa Tem que fazer mais flechas aí Porque eu não tô dando muito dano E aí, Lucas Fala, Felipe Aqui é um lugar bonito, galera O que vocês acham? Um lugarzinho Um lugarzinho bacana Não é Mas pode ser mais pequena Se a gente for pra lá Só que lá Não sei se tem pedra aí Pra gente construir É, ali Tem, até que tem, mano Mas Ah, não Louva-a-Deus, não, cara Que isso, cara Calma aí, rapaz Ou ali Onde tá a girafa Acho que eu vou pra lá Mas tem crocodilo ali É, mano Tem que tomar uma decisão Ou vou ficar nesse lado aqui Do lado dos Dos bichos vindo Ou eu vou ali, cara Acho que eu vou ali mesmo Tem pedra, tem tudo Tem crocodilo aí, cara Mas A gente dá conta Vamos lá O que que tá faltando, cara? Pedra? O que que tá faltando? Deixa eu ver Eu tenho pedra Eu não tenho madeira Com licença, senhora girafa Vou construir uma casinha aqui Na moralzinha Pode ser? Temos pedra Temos madeira Temos tudo ok Falta madeira Tem um dilo aí Tem crocodilo Como assim, cara? Cara, de sério Que eu posso morrer Em qualquer momento, né, cara? Segura a onda aí, rapaz Quando tiver Crocodile Rex Atrás de você Quero ver Como que vai ser A sua cara, mano Eu tenho calma direito, mano Oh, já Fala tu Ai, nao Cara, esses aí Foram 13 paredes Tá louco, mano Dilo nível 36 Cê live de arco Todos os dias? Sim Todos os dias 30, 60 dias de arco Ó, saudade do meu cachorrinho Cachorrinho Estamos safe Estamos safe, galera Será? Dá pra fazer uma cama Aqui O que tá faltando? Madeira É, não Tá faltando Fibra E palha Abre aí, cara Escuridão Por enquanto Tá tudo tranquilo Que isso? Nossa senhora Tá tudo tranquilo não, mano Calma aí Parece que ele quer matar nós, mano Esse cara dá pulo, hein, velho Calma aí Não, 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 não Calma aí A casa tá aberta Não, 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 não Cara, pelo amor de Deus Vai embora Calma aí Tem que fazer uma cama primeiro Acabei de falar Que tava tudo tranquilo E tu vem aqui Querendo me matar, velho Tá de vergonha aí, cara Não, pode bater na parede Pode bater, tá Tá susto Ele foi embora? Ou tá aqui camperando? Cadê ele? Ele tá camperando, mano Certeza O que que tá faltando aqui? Pra gente fazer mais tempo Pedra O cara apareceu do nada, mano Ó a girafa Dá licença Por que que o crocodilo Não ataca a girafa, hein? Não é carnívoro, mano Então ele sabe Que vai apanhar E aí, J-Verson Tudo bom, meu amigo? Bem-vindo Os perigos Os perigos do primeiro dia, hein, mano Eu acho que eu fiz demais, hein? Não, não fiz demais, não Tá certo Boa, moleque Vou tirar daqui Tirar daqui Aê, rapaz Já estamos com a nossa casa, hein? Temos que fazer uma fornalha Pra já fazer ferramentas de metal Pra pegar muito mais coisas, cara Cara Pera aí, mano Vibração da câmera Zero, mano Não quero vibrar Agora sim Fica vibrando Fica vibrando Fala, J-Lo Fala, J-Lo Switch do manual Isso Vamos lá, fornalha S-Plus Fazer um armariozinho Aguardo as coisas E J-J-J Já dá pra botar uns metais aqui Que a gente pegou Só peguei isso aí, cara Que isso? Eu achei que tinha pego um milhão de metais, cara Fiquei batendo lá igual louco Calma aí Juro que eu tava esperando Ô, maluco Que isso, mano Cara Só vou dizer uma coisa pra ti Tu vai pagar caro por isso Tá fechado Tá fechado Sai daqui Maldito Sai daqui Vai Vai, ó Bota a cara Bichoso Bota a cara Bicho chato, mano Ó, cara Ô, cara Vai daqui, ó. Olha, ele foi chamar um amigo, mano. Olha isso. Boa, 13 flechas aí, mano. Que ponta de respeito é essa, galera? Ok. Vou botar um negócio de estragar a carne. Tem que otimizar o espaço aqui, galera, porque a casa tá pequena. Fechou. As carninhas pra estragar aqui. Ó, temos bastante carne pra estragar até. Ó, mortar. Mortar precisa de pedra, né? Hum... Tem madeira aqui. Vou guardar a carne aqui, ó. Tete, couro. Tá de boa. Vou usar essa armadura aqui. Que é mais forte que a outra. Quanto de proteção isso aqui? 300? Vai sim, cara. Agora, vou pegar esse aqui pra fazer... Mortar. Veio de couro. Mais spark powder, não. Mais semente de peça esse aqui. Gun powder, não. Vou botar normal mesmo. Pra fazer lá... Primeiro eu tenho que fazer cimento, porque eu preciso pra... Muitas coisas o cimento. Tá rolando aí, cara. Ó, a gente tá num lugar sem fim, galera. Sem fácil. Aqui tem que colocar pedra e... Carne. Pra fazer chitinho. Pra fazer chitinho. Cadê a carne? Alright. Deixa fazendo. A gente busca mais pedra aí. Daqui a pouco vai tá pronta a... Pronto metal. A gente faz a... A mesa lá. Faz ferramenta de metal e de gí, cara. É, eu sabia que ia dar problema de pedra, mano. Ok. Acho que por um primeiro dia a gente tá bem, hein, galera? Vocês acham? Casinha, como? Tudo certinho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Deixa um comentário. Baixe o aplicativo pra me ajudar. O link tá na descrição. Um grande abraço e seja feliz.